serve serve bando de desgama ruim falar pra vocês aqui hoje sobre humildade quantas vezes eu falei pra você desgama larga de ser bull você tem que ser humilde esse negócio de desrespeitar os outros fazer gracinha e achar que é o bichão do tatam já ficou ultrapassado e você já sabe que todo mundo que faz isso se lasca no final quer ver alguém que não é humilde? aquele cara que gosta de humilhar os outros ganhados? já viu desgama? nunca viu não você quer desafiar o cara? desafia eu acho top tem que desafiar mesmo o chicote tem que estar lá a partir do momento que você começa a fazer uma graça e achar que tá com o sarto alto igual do José Binho, você vai trupicar e cair então meu filho, entra no forcharé de baixa bola hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui justamente do que eu tô falando moleque de 13 anos de idade, 13, faixa amarela amarelinha rapaz, um fiote, entrou num campeonato no Gui e pegou um faixa marrom na primeira luta aí você fala assim, pô Gagene, mas o faixa marrom vai destroçar o pobre do amarelinho será que mesmo? e ele fez uma gracinha, tirou onda só que no Gui rapaz, Estados Unidos o bagulho é doido entra qualquer faixa, entra qualquer um, tem uns campeonatos lá que é assim entra se você quiser, olha só o que que aconteceu nessa luta rapaz aí depois vocês me falam se não vale a pena você entrar mudo e sair calado vai lá, vai começar a luta ali rapaz esse menino pernudo aí é um menino de 13 anos de idade 14 anos, 13, 14 ele já sentou pra fazer uma guardinha marota né agora o faixa marrom, olha o que que ele vai fazer ele senta, faz uma graça, tira uma onda né cara, beleza e o menino ali só na dele, na espreita né, só calculando ali qual que vai ser o bote pra ele arrancar logo a perna dessa desgrama desse homem aí e o faixa marrom ali, fala assim rapaz, vou pegar esse moleque, vou quebrar igual uma vareta, igual um bambu oita, jogou as pernas do meio pra cima ali quase que virou o menino do avesso olha de novo, mas o menino tá esperto você pode ver que é um garoto velho, é um molequinho né só que no Jiu Jitsu rapaz, você tem que ficar esperto aí com todo mundo todo mundo rapaz, não tem essa de menino não vai rolar com o moleque de 9 anos rola com ele, se fosse a final do mundial passa o carro nele, tô brincando, não vai isso não vai matar o moleque não agora beleza, puxando tentando emborcar um menino pra pegar as costas, tentando fazer alguma coisa só que ele tá meio perdido né mas por fora que poporim mais perdido que segue em choteio e o menino olha só rapaz, reparem agora não pisquem, o moleque já puxou pra 50 ali cruzado e de repente meu filho, pegou o calcanhar do dedo Ah, é a cara dele de ser graça E o moleque levantou Vai direto, compra a galinha pintadinha 1, 2 e 3 de prêmio Meu Deus do céu, isso é bom pra você aprender? Tá vendo só, galera Você aí que tá assistindo Você que se acha o bichão, uma hora você se laça Então não faz isso, eu tenho certeza que a maioria É na deles, né cara, é assim Porque a galera do jiu-jitsu, a maioria é assim É mais humilde, mas sempre tem aquele cara Que se acha demais, olha só, cara Entrou num campeonato aí, perdeu pro menino Não, veja, ai meu Deus do céu Mas cara, garoto né, o cara é faixa marrom O moleque deve ter poucos tempos de treino Não sei o que, seja igual o Mika Desgramenta aí que começou A barriga da mãe já saiu de guarda-aranha Finalizando o médico, o médico soco a mão Pra pegar o Mika, se o Mika deu logo Foi um ermilocão voador dele, tá Aí é diferente, mas faixa amarela né Faixa marrom, me fala, fala se casa Não dá né, então, vamos aprender a desgramar Entra a pianinha aí, não faz mais graça não Tirou uma onda desnecessária ali E acabou sem graça né Então, pra casa Comenta aí embaixo o que você achou desse treino Rapaz, tamo junto galera, até a próxima Fui